Salve, galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês. Hoje o tema é muito bacana, hein? Operar com pouco dinheiro, tendo trabalho fixo e pouco tempo pra estudar. Então, esse é um dos casos da grande maioria de vocês. O cara tem pouco dinheiro, ele tem um trabalho fixo e ele tem pouco tempo pra estudar. Será que esse cara consegue progredir no mercado? Será que esse cara consegue evoluir no mercado ao ponto dele viver do mercado? Eu vou te contar depois da vinheta. Pra começar o vídeo, o mais importante, se inscreve no canal. Eu tô ligado que vocês não se inscrevem. Eu mesmo não me inscrevo em vários canais. Eu sigo vários canais por aí, canal de astronomia, canal de OVNI. Adoro canal de OVNI, canal de OVNI. Só a aparição de OVNI, planetas e astronomia, é isso que eu gosto. Tô subgerando o melhor conteúdo sobre trading no Brasil, então se inscreve no canal. E vamos que vamos. Aqui o quadro é bem desfavorável, né? Pior que não, hein? A pessoa, vamos imaginar uma pessoa que tem pouco dinheiro pra começar. Ela tem um trabalho fixo e ela tem pouco tempo. Aparentemente, falando dessa forma, parece que a gente tá falando um monte de... Colocando um monte de barreira pra você conquistar o seu caminho. Só que das três coisas que a gente tem aqui, pouco dinheiro. Não tem tempo pra estudar. E ainda tem um emprego fixo. Essas três coisas não é motivo algum pra você não conseguir operar. E não é motivo algum pra você começar os estudos. Entende? Eu vou te explicar o porquê. Tudo que você vai fazer na vida, você vai fazer de organização. Cara, não é o mercado em si, sabe? Não é porque, ah, eu não tenho tempo pra começar a estudar. Ah, se você quer ser um médico, sei lá, um mecânico, qualquer coisa, cara. Você vai ter que ter um tempinho. Você vai ter que se dedicar um tempo pra aquilo. Se esse é o dia todo, Marcelo? Não, mas você vai ter que ter uma organização. Você vai ter que aprender a dividir algumas coisas. Você tem um trabalho fora, pouco dinheiro. Como que você vai poder dividir isso? Vamos imaginar que você tem pouco dinheiro pra operar. O pouco dinheiro, ele não é motivo pra você não começar. Porque com pouco dinheiro, cara, você já tá dando o seu play. É muito melhor você dar o play agora com o que você tem, do que você ficar esperando 5, 10, 15 anos pra dar o play. Imagina você dar o play daqui a 30 anos. Então você vai dar o play com pouco, ah, Marcelo, eu vou começar com, cara, coloquei 100 reais e todo mês eu faço aporte de 50 reais, Marcelo. Cara, é pouco dinheiro. Mas você já começou, você já tá indo. Esse bom hábito daqui a dois anos já vai te levar pra outro nível. Então a falta ali, pouco dinheiro, não é motivo. Até porque o mercado te propicia isso. O mercado te favorece pessoas operarem e começarem com pouco dinheiro. Um outro ponto aqui também importante, que é ela ter um trabalho fixo. O trabalho fixo, ele não vai te atrapalhar a operar. A galera fica muito atenta no horário operar. Ai, qual que é o horário que eu opero? Eu tenho que tá lá. Cara, você não precisa tá lá no PC. No domingo, você vai gastar ali, depois que você te ficar craque, que é quando começa as análises no Forex, vamos falar do Forex, tá? Você vai gastar ali 10 minutos pra fazer uma análise. Eu, eu, particularmente, eu gasto 30 segundos, mas o Marcelo tem 20 anos de mercado. Vocês tão começando agora, vocês vão gastar uns 10 minutinhos ali, 5, 10 minutos, tá? Pra analisar o mercado. Você vai posicionar ali, gastou uma energia ali, analisando. Já tá tudo desenhado, a estratégia já tá desenhada. Já tá programado. O próprio nome fala, tá programado. Quando tá programado, você já tem ali tudo certinho. Já desenhou um take, já desenhou um stop, já sabe ao mesmo tempo tirar o risco. Você pode automatizar isso com train stop. A gente ensina isso no método do FireMate. Por cara que trabalha fora, ele analisar o mercado, ele fazer o estudo. E depois ele conseguir colocar um train ali, fazer uma configuração técnica. Isso é muito tranquilo. O fato de você ter um emprego fixo, ele não atrapalha. Porque você não vai ficar preso ali. Depois que você abre a ordem, depois que você aperta o botão, depois que você executa a ordem. Você pode fazer o que você quiser. Aliás, muitas vezes é até melhor você sair da frente do gráfico. Porque se você ficar na frente do gráfico, você vai fazer cagada. Entende? Então às vezes é melhor, pô, aí entrou. Cara, depois que você entrar na ordem, não vai fazer diferença se você vai estar na frente do gráfico ou não. Colocou um take, colocou um stop. E automatizou ali com train stop. Técnico. Tem que ser técnico. Não é qualquer automatização. Cara, você pode trabalhar, você pode fazer o que você quiser. Vamos falar de outros mercados. Marcelão, eu, cara, eu queria operar mini. Mas o mini é 9 horas da manhã. Se você trabalha esse horário, obviamente você não vai conseguir operar o mini. Ai, Marcelão, eu trabalho. Eu entro no meu trabalho às 22 horas. Queria muito operar o HK50. Só que às 22 horas, você vai estar no teu trabalho. Então depende do mercado. O que você vai ter que entender é que nessa fase, você ainda não é um trade full time. O que é um trade full time? Eu sou um trade full time. Eu vivo 24 horas pro mercado. E enquanto você não for um trade full time, você vai ter que aprender a adaptar as suas rotinas e as suas operações pro seu dia a dia. Eu tô praticamente passando essa informação como se eu tivesse que hoje trabalhar fora. Como eu faria com o estilo de vida que eu levo hoje. Cara, eu faria justamente isso. Abriria, iria analisar o mercado no domingo. Marcar minhas posições. E levar minha semana de boa e seguir meus compromissos. Então o trabalho, ele acaba não te atrapalhando nesse ponto. Levando em consideração qual é o tipo de mercado que você quer operar. Se é um mercado mais tranquilo ali, você consegue operar de boa. Agora, se você quiser operar um gráfico de minuto, operar um mini contrato da vida ali e ainda tá no seu trabalho, pode ser um pouquinho mais complicado. Mas isso é tranquilo e você consegue operar de boa. Marcelo, eu trabalho de manhã, mas eu quero operar HK50 à noite. Ou qualquer índice lá, gráfico 1000. Consigo? Consegue. Marcelo, trabalho de noite, quero operar um mini de manhã. Consegue? Consegue. Você só não vai conseguir se você trabalha de manhã e quer operar um mini de manhã. Mas se você aprende a se organizar e encontrar o melhor mercado pra você, você tem aí qualquer mercado pra operar à sua disposição. Tá? Então isso acaba não sendo um empecilho. E o terceiro empecilho é pouco tempo pra estudar. Eu tenho uma briga muito grande com o iniciante, que é assim, com alguns alunos que entram no método. Uma das primeiras orientações que eu passo pra esse cara na parte ao vivo é saia de grupinho de WhatsApp, saia do mimimi, saia de conversinha. Porque é muita gente sem vivência de mercado, que nunca abriu uma ordem, que nunca abriu uma boleta, ou que não tem a vivência do dia a dia, passando informação completamente descoreca. Uma das grandes coisas que eu vejo por aí, o iniciante falando muito, é que ele precisa de muito tempo pra estudar. Marcelão, eu tô estudando 12 horas por dia. Marcelão, eu tô estudando 15 horas por dia. A minha, quando um cara fala um negócio desse pra mim, eu pergunto assim, cara, esse cara tá estudando concurso público? Aí esse cara vai fazer alguma coisa pra, vai fazer prova pra virar delegado, pra virar juiz, medicina da USP? Não é, gente. Vocês tem que entender o seguinte, cara, tem que ter um cronograma. O que que você vai operar? Se você começar ali a estudar um monte de técnico, você vai ficar confuso, sabe? Escolhe uma técnica, fica craque nela, domina aquela técnica, respira aquela técnica, respira aquele estilo operacional. O que te leva muito tempo, às vezes, é que você fica aqui, fica ali. Vai num grupinho, o cara tá te oferecendo ali um indicador, né? Vai num outro grupinho, o cara tá te oferecendo um curso. Você fica muito confuso. Quando você escolhe uma técnica certa, eu vou operar desse jeito e eu vou aprender tudo o que eu preciso pra essa técnica. É muito mais prática do que teoria. Você vai aprender muito mais praticando do que estudando teoria em si. Porque os conceitos não são tão difíceis, o que é uma tendência, o que é um suporte, o que é uma resistência, o que é um canal. Eu costumo dizer assim, a FireMate, ela tem várias teorias, né, cara? Teoria de dó, teoria de ilioide, suporte, resistência, tem canal, tem fibonacci, tanto expansão e retração, tem fractal, quando a gente faz a variação de tempo gráfico. Aí o cara olha e fala, cara, pra mim aprender a FireMate, meu Deus do céu, eu vou ter que aprender todas essas teorias? É óbvio que não. Você opera todas essas teorias sem ao menos perceber. Então o estudo em si, cara, ele não vai te levar tanto tempo. Nessa fase que você tá aprendendo a teoria, se você tirar ali uma hora por dia e estudar muito bem estudado, o problema é o seguinte, que a grande maioria do iniciante, ele tira essa hora por dia, mas ele não tira essa hora do dia com produtividade, entendeu? Estudando e praticando. Ele tira essa hora do dia olhando trades no WhatsApp, fazendo perguntinhas no WhatsApp, interagindo com grupinhos no WhatsApp e recebendo más informações. Pega um material bacana, estuda esse material e você vai perceber que, cara, aqui num período curto de tempo, você já vai tá operando. E que num período curto de tempo, você já vai tá incluído numa rotina que você tá trabalhando fora, com pouco dinheiro, com pouco tempo pra estudar. E você não vai nem perceber que você já vai tá operando, porque você usou o pouco tempo que você tinha com boas informações. Pode te sobrar 30 horas por dia. Mas se você usar esse pouco tempo que você tem com um bom conteúdo, organizando a estratégia, entendendo alguns conceitos ali, onde comprar, onde vender, como eu vou tirar o meu risco, como que eu vou seguir esse trade, como que eu vou aplicar um comportamento nessa operação, como que eu vou levar essa operação. Se você começa a responder essas perguntas, você vai perceber que você vai ter um operacional muito mais rápido. Desses três pontos que eu recebi aqui, nenhum deles te atrapalha em operar, nenhum deles vai ser empecilho e nenhum deles vai criar dificuldade pra você conseguir chegar nos seus objetivos. Então, cara, não coloca, não coloca nada que te impeça. Se você quer fazer a parada de verdade, só vai lá e faça. E isso é muito pequeno pra você não to... Aliás, é a grande maioria. Se isso fosse um motivo pra você não operar, eu diria que a maioria das pessoas realmente não operam. Porque hoje, cara, na boa, 99.9% das pessoas que operam no Brasil, a maioria tá dando seu trampo, a maioria tá saindo pra trabalhar. Hoje o mercado, ele é quase que uma renda extra pra muitas pessoas, até elas atingirem o nível de viver do mercado, entendeu? Então hoje, pra grande maioria, chegar no nível de viver do mercado, elas têm que passar pela fase que você tá passando hoje. Que é trabalhar, não ter tempo, imagina se estudar, hein? Porque tem gente que trabalha e estuda. Bora apertar o botão aí e ser feliz. Então é isso aí, rapaziada. Compartilha o vídeo, se inscreva no canal, deixa seu like, comenta aqui embaixo pra quem, ó, tá esperando o Metro Famente, tá chegando logo ali. Outubro tá chegando o Metro Famente. Se você quer ficar por dentro, que vai rolar, já entra na lista de espera aí, já vai conferindo os e-mails, já vai interagindo lá com a gente lá. E fica aguardando aí que vai chegar, tá chegando. Eu não sei que dia que vai chegar não, mas logo ali tá chegando, beleza? Vamos que vamos! Ei!